Eu estou super feliz por hoje nós termos um dia só para nós, youtubers, porque nas outras edições nós não tivemos isso. Acho que a vídeo é um evento que tem estado a evoluir em termos de conteúdo. Os últimos dois anos têm sido bomba mesmo e o mais importante é conhecer os visualizadores e estou ansioso para conhecer toda a gente, basicamente, sim. Eu acho que há muita gente que não vê isto como profissão, a sério. É verdade que é muito complicado, ainda mais depois do adpocalypse, como toda a gente fala, depois do que aconteceu com o Pio do Pai, muitas marcas deixaram o YouTube. Há pessoas que conseguem me ver pelo YouTube, sim. Há vídeos que são muito parvinhos e palhaçadas, mas isso também é a nossa missão, é fazer as pessoas sorrir e ver que nem tudo é mau no mundo. Pelo menos é essa a mensagem que eu tento transmitir e que podemos ser nós mesmos e acho que é muito fixe, porque todos nós aqui temos esse objetivo e isto também é uma oportunidade de vermos com quem é que podemos colaborar a seguir. Portanto, já, muito fixe. O YouTube lá fora, cá em Portugal eu ainda acho que está fraquinho, mas em Inglaterra, nos Estados Unidos, pá, aquilo é um trabalho normal, ninguém julga. É do tipo, pá, já é o teu trabalho. Puxa, és um criador de conteúdo, és um influenciador e acho que cá em Portugal isso já está a entrar, mas eu acho que cá em Portugal nós somos sempre muito talentos, então acho que ainda vai demorar um bocadinho sem sermos vistos como profissionais, vá. A internet acho que tem muito mais poder do que antigamente. Na internet não há filtros. Na televisão nós ouvimos as notícias por uma pessoa e está escrito de certa maneira. Na internet está tudo cru, é ali, é assim, até lemos comentários muito amados. Eu acho que a televisão nunca vai ser substituída, a meu ver. Acho que estamos num mundo em que as duas coisas podem existir. E vai ser tipo, por exemplo, tens os computadores da Macintosh, da Mansãzinha, e tens o PC, Windows. Esta passa, este passa, este passa. Acho que vai existir sempre esta competição para tentar ser melhor e acho que isso é saudável. E vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.